Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia aqui, pessoal. Tô num vídeo super rápido, um short aqui. Avisar vocês, o novo formulário saiu, beleza? Cara, código 1NFT, cara, brindes especiais aí rolando pra vocês. Esse é o novo formulário, beleza? Seguinte, ó, brindes de 1 dólar, 5 dólar, 10 dólar e vai ter mais brindes especiais de faca aí. Vai ter sorteio de muitas facas esse mês pra vocês também, além do brinde, beleza? Pode utilizar quantas vezes quiser, fazer o formulário quantas vezes quiser pra receber os brindes. 1NFT, o código, beleza? Lembrando, eu vou fazer uma live em breve aí pra fazer uma entrega ao vivo pra vocês, pra dar uma acelerada. Por enquanto a gente não tem nada atrasado ali. Tem um ou outro brinde ali de pessoal que fez com o trade ban ou fez o formulário errado. Mais 90% tá em dia. Amanhã tem novas remessas, beleza? Vou tentar fazer em live essas remessas a partir de amanhã, voltas live de CS. E, manos, é isso, guys. 1NFT, amanhã tem sorteio de faca no canal. Toda semana vai ter sorteio de uma faca pra vocês, então fica de olho aí. É isso, bora lá, formulário na descrição e no comentário fixado.